Olá pessoal mais um vídeo aí para vocês um vídeo pequeno numa linha que eu estou desenvolvendo aqui em Belo Horizonte dentro da minha estufa já já tem uns 4 5 anos que eu tenho trabalhado é o full white platino essa geração é uma geração de peixes jovens que está me agradando bastante e já tá quase naquilo que eu estou querendo buscar aí na linhagem é uma linha muito recessível não é Albino eu espero que vocês curtam o vídeo E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL